Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaéreas.com.br No dia de hoje, dia 30 de novembro, no caso de 2021 E eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores ofertas da semana Principalmente aí da Gol, tá? A gente tem passagens aéreas baratas, ida e volta a partir de 216 reais O Black Friday praticamente já acabou Mas a gente ainda tem aí a ressaquinha de Black Friday que dá ainda pra aproveitar Fica comigo nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar Pode ser que você vai achar passagens mais baratas hoje do que na Black Friday em si Vídeo importantíssimo, fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaéreas.com.br E ainda se inscreva agora, todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas promoções Pra você, claro, viajar muito mais barato Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site Meu site é o descontopassageseaéreas.com.br Site oficial, onde todos os dias eu coloco essas informações pra você O ouro tá aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal! Ofertas da semana Gol valendo a pena Gol que vem feito um excelente trabalho Fez a Black Friday ser a melhor das companhias aéreas Então continua com sim, com bons preços, tá? A gente tem passagens aí com preço muito legal Continua com preço bom, não vou mentir que agora você pode comprar até passagens melhores do que na Black Friday Black Friday é uma explosão, é mais um evento, né? Acho que evento pega bobo do que outra coisa As promoções são boas sim, mas não teve nada de mais nesse ano É uma sacanagem que eu acho que acontece Porque as companhias aéreas elas tentam fazer uma promoção que elas acham que vai ajudar muita gente Mas é totalmente o contrário, né? A demanda cresce muito, o fluxo cresce muito e a passagem aérea acaba ficando mais cara Então assim, depois da Black Friday é interessante comprar Como hoje, por exemplo, tá sendo um dia bom, tá? Eu tenho visto as passagens aéreas da Gol serem melhores do que as outras companhias aéreas no momento atual, tá? Então a gente tem passagens aéreas aí Se você quiser acessar essas passagens que eu mastiguei pra você Primeiro link na descrição do YouTube, tá? Saindo de Fortaleza, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegue, Brasília, Cuiabá, Recife, Floripa, Manaus, Belém, João Pessoa Com preços bem legais, tá? Entre R$222,00 até R$448,00, trecho e de volta, tá? De graça, tá? Pessoal, uma coisa muito importante É mais interessante comprar hoje do que no final do ano, tá? Entrou dezembro, entrou Natal, já era Você não vai conseguir comprar passagem aérea com preço legal, tá? Eu vou deixar um link aí pra vocês que é o mais importante desse vídeo Então você vai clicar aí no clique aqui E vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas Não vou recomendar o site oficial deles no momento, tá? Porque lá você não vai achar nada nesse momento E aqui você consegue ver todas as passagens aéreas que estão sendo vendidas, tá? No momento atual aqui dentro do Brasil Veja que a passagem aérea mais barata de todas de hoje pra você comprar É de R$209,00 e ela é da Azul, tá? Então é interessante isso, só que é um trecho muito perto Por isso que é barato Agora a maioria das passagens aqui, se você analisar, são da Gol Olha o tanto de promoção da Gol Gol, 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 Gol Então assim, tá valendo mais a pena você comprar Gol mesmo no dia de hoje, tá? E o lance aqui é o seguinte Você escolhe o trecho que você quer fazer Ah, eu quero fazer São Paulo, Belo Horizonte, né? Se você viajar no dia 9 de março, voltar no dia 19 de março Você só paga R$289,00, R$85,00 Então o grande lance aqui é viajar em datas pré-estabelecidas Pra pegar o melhor preço possível, tá? Essa é a melhor dica que eu posso te dar pra comprar passagem aérea barata Muita gente inventa muita coisa É isso aqui que faz sentido, tá? Comprar em datas que já existem Você comprar com datas pré-estabelecidas fica muito mais barato Aí você se programa em cima da passagem aérea Assim fica mais barato viajar, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui Não vou falar muito, não vou me estender muito hoje A promoção tá boa Como eu falei, é melhor comprar agora Do que deixar pra comprar no final do ano, tá? Então seja rápido Quanto mais rápido você fazer A gente ainda tá pegando essa ressaquinha aí De Black Friday Então vale a pena comprar passagem aérea hoje sim, tá bom? Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Um forte abraço pra você A gente se vê amanhã, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!